Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim cumprir um desafio que a minha amiga Sirlene me desafiou do canal Sirlene Orquídeas. Pessoal, se inscreva no canal dela, é um canal muito bom. Então pessoal, eu vim aqui falar para vocês qual a minha orquídea de mais difícil cultivo. Pessoal, eu sempre tive muita dificuldade em cultivar falha nobres. Aí eu resolvi passar, eu viajei na verdade, cheguei e elas estavam todas com problemas pessoal, todas com problemas. Daí eu passei elas para o pet no reservatório no modo vertical. Tá pessoal? Daí, nossa, eu tive muito resultado. Vocês estão vendo aí orquídeas que praticamente estavam perdidas, sabe? Olha o enraizamento dessa aqui que eu ia jogar no lixo pessoal. Vocês estão vendo? Todas estão com muito resultado pessoal, muito resultado mesmo. Vocês estão vendo quanto o enraizamento? Olha, elas estão bifurcando as raízes dentro do reservatório. Ó, todas elas estão com muita brotação e toda brotação está vindo saudável, pessoal. Vocês estão percebendo, né? Todas vindo saudáveis. Uma vez por semana, agora eu já estou no de 15, 15 dias passando o enxofre, tá pessoal? Ó, elas estão molhadas porque eu acabei de molhar, tá pessoal? Ó, todas tem brotação, tá gente? Ó, todas, todas eu estou tendo muito resultado pessoal, todas, tá? Elas estão muito lindas mesmo, elas estão bem lindas, ó. Tá vindo raízes novas, tá vindo brotinhos novos. Então tá aí pessoal, minha orquídea de mais difícil cultivo. Mas agora, graças a Deus, estou conseguindo cultivar. Elas estão bem bonitas. Por incrível que pareça, pessoal, eu já tive muita dificuldade com denfal. O pessoal não conseguia fazer a denfal florescer. Parece ser simples, né? Mas eu não conseguia, eu acho que era luminosidade. Hoje eu não tenho mais esse problema, tá pessoal? Então pessoal, agora eu vou convidar alguns canais para continuar o nosso desafio, tá? E vou citar o nome daqui, tá bom? Eu quero desafiar Sandra Silva, Karina Moura, Denise Artesan e Carla Souza Orquídeas. Pessoal, ficam todos com Deus. Tenham uma ótima semana, tá? Uma semana muito abençoada, de proteção e muita luz para vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal.